E aí, pessoal, beleza? Bem-vindo de volta ao ar, que eu tô aqui nessa formação campo de batalha. Olha os caras aqui, que bonitos. Fala aí, pessoal. De canibalesa? De guerra, pois é. Fala aí, goleiro. Que sonhos canibales, mano. Atravessou a entrada do goleiro. Não, mas é pra vocês falarem mesmo, cara. Sobe, sobe, galera. Que ralso. Fala aí, galera, que é o Rissalter. Eu tô... Olha, ó. Rissalter. Oi. Você vai ter que respeitar sua mãe hoje, viu? Que mãe da mãe, rapaz. Na família canibales. Muito bom. Bom, pessoal, é o seguinte. Hoje a gente vai explorar mais uma caverna em busca de um artefato. A gente já tá aqui armado e perigoso, certo? Deixa eu só... Ai, meu Deus, eu saí do lobo. Pera aí que eu tô doido aqui. Apertei a letra K. Aí, pronto, pronto, pronto. Aqui, ó. Então, vocês estão vendo que ele tá armado aqui, bem armado, né? E a gente vai tentar explorar uma caverna hoje pra ver se encontra um artefato. A gente vai usar o nosso Dimorphodon também como nossos ajudantes. E tá todo mundo aqui, bonitão. A gente vai fazer os últimos preparativos. Vocês estão animados aí, pessoal? Opa, Marcos. Muito, rapaz. Tô todo mundo animado. Tô todo mundo animado. É, nós somos loucos canibales, rapaz. Cheguei na frente, tá dando um reggaetão, mano. Não, não. Para, para. Aqui. É só pra esse reggaetão dos doidos. Lá vem com esse reggaetão, de novo. Então, a gente vai terminar os últimos preparativos. E aí, quando a gente estiver pronto, a gente já volta a caminho da caverna. Vambora, vambora, galera. Vambora. Vambora. É na direção do vulcão, né? É embaixo do vulcão. É, lá do lado esquerdo do vulcão, se a gente for olhar nesse ângulo. Beleza. Vamo lá, vamo procurar por aqui. Deixa eu ver. Cara, sem estar voando, eu me peco. De verdade. Eu sei, vocês estão comigo? Tô com você, tô com você. Ó, aqui tem um buracão aqui, ó. Vai com cuidado pra gente descer. Beleza, os lobos canibalhas, mano. Vamo lá, vamo lá. Ó, os lobos descendo. Ah, que beleza. Ó, que lindura. Meu Deus do céu. Caraca, que performance. Ó, o Willow já mexeu. É só pra dar um almoço aqui pro lobo. Tá cansado, aguenta aí, tá cansadinho. Aguenta. Ó, almoço que vem. Ai, 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 ai. Pronto. Eu vou upar muito doente com a minha, cara. Isso aí, Vivi. Pera, isso é só descansar. Já distribuiu, Vivi, já? Já distribui, distribui, já. Vai comigo, ó lá. Já subi já de novo, ó. Tá vendo? Boa. Vou botar um pouquinho de estamina. Que ele justamente pode dar uma... Estaminada, pronto. Já tô pronto. Então, bora. Estaminada. Vitaminada. Exatamente. É reto ali, ó. Ah, vitaminada, meu lombão. Tem ali um canotauro. Tá, deixa eu ver onde vocês estão. Ai, meu Deus do céu. Eu caí. Ah, não. Cadê vocês? Tá aqui. Ah, vocês estão atrás. Vocês estão atrás de mim. Eu tô vendo vocês. Nossa, vocês já estão lá na frente. Ah, tá bom. Beleza. Cara, aqui é muito íngreme, cara. Meu Deus. Opa, acho que tem... Ah, não. É uma águia. Nossa, que águia é bonita, cara. Ela é preta das asas vermelhas. Águia. Eu vou te comer. Vamos lá. Os canibalas, galera. Seguindo lá. Mas, cara, por que que é isso? Comi a águia no amor de Deus. Coitado. Agora eu fiquei com dó da águia. Eu fiquei com dó da águia, cara. Sério. Eu que nem lama, velho. Cadê vocês? Ó, pai. Ó, pai. Ó, vou deixar vocês orgulhosos. Ó. Ó, 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 ó. Ó, vou deixar vocês orgulhosos, tá? Cadê? Deixa eu ver. Vem cá, vem cá. Vem cá. Ó, viu? Eu não falei que ia deixar vocês orgulhosos. Nossa, é o bichão, man, hein. Meu filho é o bichão, man. Puxei meu papai e minha mamãe. Queria ter um filho assim. Muito bom. Bom, tá... É pra tá chegando, cara. Tá um beliscão nela. Cadê? Eu acho que é... Chegou, chegou, chegou. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aí? Calma, 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 calma. Aí, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. É isso mesmo. Tá aqui, ó. Boa, boa, boa. Chegamos, galera. Chegamos aqui, ó. Na caverna. É essa caverna. Certo. Ele vai ser um, né? Perdi. É só isso. Pode vir, pode vir. Só ele reto, só ele reto. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo vocês. Aí, cavernão, cara? É, então. Tinha um alto aqui. Parece que é tão grande, né? De cima do cobertor. É, vamos ver se a gente consegue deixar eles aqui dentro. Vamos ver se a gente consegue deixar. Então, vamos lá, galera. Vai dar aquela carregada violenta agora. Ah, é, tem que botar a cama. Vai botar a cama aqui fora, aqui dentro. Põe ele aqui dentro mesmo. Ok, vai dar carregadona agora, ó. Tem um foundation pra fazer a cama. Não tem, não tem. Carregou. Ah, tinha que fazer, né? Não, mas eu acho que é a cama normal ou qual que é? É a cama normal. Ah, precisa de faldejo, galera. Sem faldejo não vai. Ó, dá pra deixar os lobos aqui, ó. Sim, até aqui. Tô bem estacionado. Então, vamos correr ali fora, galera. Mas aí tem que correr aqui fora, cara. Pegar, pegar mais de fora. Só falar o que precisa pra fazer a fundejo que eu já pego aqui. Galera, gravem bem. Vambora. Caminho. Não tem jeito. Não tem jeito, ó. Cadê o Dimorphodon que tava comigo? Tá, tá me perseguindo. Cadê? Deixa eu ver. Tá aqui, ali, ó. Cadê ele? Ah, tá aqui, ó. Aperta o U aí que eu pego ele. Pega ele. Vamo, filhão. É o Charminion. Vem logo, rapá. Caramba, não tá indo, velho. Não tem como. Não tem como, galera. Vixe. Vamo embora. Só lá embaixo, Sam. A gente tá indo pela esquerda, então... Tão pela direita, cara. Tão indo pela direita. É, o Ero. O Ero. Direita, nerd na esquerda. Tá ligado, né? Não termina isso. Aconteceu. Beleza, vamo embora. Ó, tem um buracão ali, né, esquerda? Nossa, quem é que você tem essa luz aí? Fui eu. Caraca, a luz do ressalto é muito poderosa, cara. Ó, vamo continuar sempre pela direita ou a gente vai pela esquerda? Ó, tem um buracão aqui e tem uma bifurcação aqui, cara. Nossa, tem uma coisa ali. Nossa, cobra. Cobra velha e tá vindo. A tocha seria essencial agora, se eu saber que lado que é. Ah, tem uma, tem uma, tem uma, tem uma, tem uma. Tá vindo. Opa, tá vindo. Tá vindo. Mais escorpião. Matei. Boa, boa. Vou matar a cobra lá embaixo. Cobra lá embaixo. Eu ia matar a cobra lá embaixo. Matei. Boa, beleza. Então vamo, vamo o quê? Vamo pra, vamo pela esquerda, então? Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Ó, tem uma cobra lá muito forte, porque ela tá aguentando, hein? Olha. Na cabeça. Uh. Nossa, tá morta já? Tá morta, tá morta. Deixa eu ir lá, vou avançar, vou avançar. Beleza, carregando, aguenta aí. Opa, tem um bicho aqui. Um negócio aí. Tem uma cobra bugada dentro da... Nossa, é verdade. Aguenta aí, aguenta aí. Eu vou na paicada. Aguenta aí, aguenta aí. Nossa, ela tá muito bugada, cara. Recarregando. Boeiro. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vai acertar. Olha que cobra aí, ó. É. Nossa. Ah, desbugou, desbugou. Desbugou, desbugou. Beleza. Matei, matei. Boa, 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 boa. Tem uma lá que a língua deve estar mexendo. Matei. Elas estavam vivas. Elas fingem que estão mortas, cara. Bom, vamo colocar o Dsmarffodon, então, na posição, já? Já, já, já. Tem que botar aqui ele. Bota ele pra atacar. Vem cá, Dsmarffodon. O Dsmarffodon, maluco. Eles vão sumir. Vixi, tá vindo um monte de aranha. Tá vindo um monte de aranha. O quê, o quê? Volta, 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 volta. Volta, volta pra cá por redor. Volta, volta, Uero. Volta e deixa eles irem pra cima delas. Deixa eles irem. Matei. Não foi. O Dsmarffodon não atacou não, hein? O resto é com vocês. O resto é com vocês, hein? Beleza, eu escorpião aqui. Quem tá me atirando? Eu não. Nossa, um monte de escorpião. É com vocês, é com vocês, hein? Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ok, beleza. Fechou. Ligando luz. Escorpião. Pera aí, vou matar o escorpião lá embaixo. O que eu lembro de Malfodon? Vem cá, filhão. Lenta aí. Aí, boa. Carregando, 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 carregando. Boa, boa, boa. Amor? Qual minuto? Mano, tava vivo. Tava vivo. Tava recarregando. Tá vindo um esqueleto. Minha puta. Minha puta. Fechou, fechou, fechou. Vamos devagar. Uero. No meio não, uero. O meio é meu. Uero. Nerd, esquerda. Cadê você? Cadê você, nerd? É em cima da pedra aqui. Porque tem caminhos pra todo lado. Tem que ver pra onde a gente vai. Caramba, mano. Tá muito labirinto isso aqui, cara. Tá muito labirinto, cara. É melhor a gente voltar aí só pela direita, cara. Porque a gente sabe quando é hora de voltar. Ou... Vamos só pela direita. Aqui tem outra amplificação, ó lá. Pra esquerda, pra trás de você tem outro caminho, tá ligado? Que é um morcego que tá vindo, ó. Tá vindo. Peraí, peraí. Nossa, valeu, valeu, valeu. Pra trás não tem bicho nenhum. Tá estranho pra trás. Então o que vocês acham? A gente deveria... Peraí, apesar que aqui eu acho que não tem saída. Não tem saída, galera. Não tem saída. Fechou. Aqui não tem saída. Não tem saída. Beleza. Aqui na direita não tinha saída. Não era isso? Então eu coloco uma tocha aqui no cantinho da esquerda. Aqui que a gente sabe o que é pra subir. Então eu vou colocar... Ou no meio dessa subida aqui, ó. Deixa eu só botar mais desses negócios aqui pra mim. Tem ferro aqui. Não, vou botar aqui, ó. Aqui melhor. Tem ferro aqui, ó. Tem ferro aqui, ó. Tem. Ó, aqui tem outra bifurcação. Uma que sobe e uma que vai mais descendo. Provavelmente é uma descendo, né? Tá vendo? Ó, que você consegue subir ali. E aqui você desce. Vamos descendo, por enquanto. Eu vou apagar minha lanterna aqui, porque esses cristais já... Já dão uma boa denominação. Opa, bicho lá atrás. Tem bicho lá atrás. Tem bicho, tem bicho. Morcego. Peraí, peraí, peraí. Ué, o que que tá batendo? Não tá batendo em alguma coisa. Penta aí. Provavelmente é em mim. Foi, 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 foi. Cabeça... Nossa, minha armadura tá indo num... Que isso? Atira nele. Atira nele, Will. Você, você. Boa, boa, boa. Boa, boa. Já foi. Por que sua armadura tá fraca? Ô, baranha, aranha, aranha. Carregando, carregando, carregando. Pronto, foi, 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 foi. Nossa, o Weiro meteu bala, mano. Tem alguma coisa voando em cima, Weiro. Tem alguma coisa voando em cima, Weiro. Na tua cabeça aí em cima. Pega, pai. Pega, pai. Não é nada. Tem sim, cara. Tem alguma coisa voando... Aqui, ó. Olha a asa aqui, ó. Ah, mocego. Tomei estimulante também, hein, galera. Sim, eu tomo... É, ele será ter mais buscação. Ih, mano, tá difícil caminho, hein. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Aqui é o caminho que a gente subiu, não é? É isso mesmo. Coloca mais uma. Agora eu vou colocar mais uma aqui. A partir de então, nerd. Fala. Eu já vou tá sem... Coisa, você precisa depois colocar, tá? Ah, você tem que ir... Vamos, vamos, como fala? Vendo os lugares certinho. Já tô pela aqui. Nossa, tem várias bifurcação, ó. Tem um caminho. Tem, tem várias. Tem várias. Fácil de se perder. Deixa só, então, acender aqui. Beleza, foi. Vamos lá. Qual que nós vamos escolher, velho? Vamos... Não, não tem, não. É só uma enganação mesmo da bifurcação, não. Não, é só uma enganação, certo. Dá uma volta. Ah, certo. Dá não, dá não. Não é volta, não. A gente foi pela... Sim, é isso mesmo. É, certo. Tá certo. Não tem erro, não tem erro. Tô doido, tô doido. Nossa, o bicho tá bugado em mim, cara. Coitado. Cuidado, Weiro. Deixa eu dar uma olhada. Aí! Achei! Achei ela! Eu não acredito que eu achei... Olha aí! Achei a aranha atrás de você. Aranha atrás, aranha atrás, aranha atrás. Achei a artefato, galera. Achei a artefato. Boa. Boa. Achei, carregando, carregando, carregando. Opa, deixa eu tomar... Cover, cover. Cuidado que tem... Tem... Achei a artefato, galera. Abaixo. Então, daqui eu tô vendo também. Mas será que é ele? É ele, é ele, é ele mesmo. Deixa eu ver. Vamos devagar, vamos devagar. Olha lá, mano. Eu acho que não é não, hein? É, artefato, artefato, container. Não, tem dois artefatos. Tem um verde aqui, ó. Peraí, porque alguns não são artefatos. Alguns... Opa, ixi, é minha arma, ixi, é minha arma, mano. Danou-se. Foi. Eu acho que minha arma tá fraca. Nossa, ela acabou muito rápido, mano. A arma acabou? Acabou, mano. Vou ter que usar a minha segunda arma. Beleza, ainda bem que eu trouxe ela. Galera, isso aqui é o artefato verde. Vamos ver o que é. Calma aí, calma aí. Se você olhar pra esquerda ali, tem outro artefato ali, ó. Sim, sim, sim. Calma, vamos ver o que é. Oi, cobra, 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 cobra. Cuidado, cuidado. Cobra. Peraí, matei, matei, matei. Boa, 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 boa. Calma, calma, calma. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que que tem aqui dentro? Não, não é artefato. Não é artefato. Não. Não mesmo. Peraí, peraí. Não é artefato. Então vamos voltar aqui, ó. E pela esquerda tem um negócio. Isso que é enganação. Daí tem uma saída pela direita e tem pela esquerda. Então vamos primeiro pra esquerda ali, ó. Ó, vamos botar uma tocha. Vamos botar uma tocha. Aqui, ó. Vamos botar uma tocha aqui, ó. Tem que botar aqui, ó, Raul. O Ero, por favor. Eita, que um, um, nossa. Nossa, deixa eu ver aqui um escopião. Beleza. Cara, bota aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, tem alguma coisa andando. Tá escutando uns passinhos. Eita, escopião, escopião, escopião. Escopião, escopião. Cuidado, cuidado, cuidado. Escopião. Olha o artefato lá na frente, tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Eu acho que aquele que é o artefato. Eu não sei se é o... Não, olha com o Spyglass e você vai ver. Tá lá, artefato container. Tá lá na frente, mano. Escorpião. Escorpião. Sai daí, sai daí. Eu acho que eu ia pegar ele. Eita, eu fiquei. Oi, 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 oi. Eu tô, eu, galera, eu tô... Coisado. Você tá coisado? É, desmaiado. Eu tomei aqui, eu tomei coisa. Coisado, eu coloquei aqui, ó. Coloca o tete ali. Peraí, deixa eu só pegar o erro. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Deixa eu pegar o erro, aguenta aí. Segura aí. Eu também tô envenenado. Nossa. Tô tentando tomar aqui no negócio. Peraí, eu pensei que eu tinha tomado o suficiente, cara. Cara, eu tô muito, cara. O que que você quer, né? Dá até quando dá remote use em mim? De, de, de... Estimulante? Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Deixa eu ver. Talvez tenha. Deixa eu... Meu topor tá subindo muito. Remote use, hein. Pronto. Estimulante, isso. Aí, tá baixando. Nossa, ele tá debaixo da pedra. Melhorou? Tá melhorando, tá melhorando. Pronto, 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 pronto. Beleza. Aí, vou acordar, vou acordar. Tô tomando estimulante, cara. Deixa eu dar uma olhadinha no meu aqui. Tá caindo, tá caindo. Aí, legal, legal. Tô com sede também. Nossa, o topor tá aumentando aqui pra mim um monte. Aguenta aí. Tá aumentando pra mim ainda. Nossa, mano. O veneno que eu tomei agora no topião... Eu já perdi os pés, já. Tá feio. Minha armadura. Caramba, isso dá muita sede. Bom, beleza. Cara, dá muito dano a esses bichos, hein, cara. Eu tenho o tocha aqui comigo, hein. Eu tô com a armadura no pop, velho. Aguenta aí. Tem um morcego aqui e uma aranha. Ó, tão vindo, tão vindo. O mocego é a aranha, hein, tá vindo. Ai, 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 ai. Tão acertando meu. Ai, eu tô parado. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui. Beleza, foi, foi, foi. Agora tem mais uma aranha. Tem mais uma... Ai, uma cobra. Uma cobra. Ai, 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 ai. Deixa comigo, deixa comigo. Eu vou atirar nela. Cadê? Beleza. Nossa, uma galera aqui, cara. Uma galera. Não acerta em mim esse dart. Pelo amor de Deus. Sim, sim, sim. Deixa eu dar. Pode ter uma cobra ali. Tá. Ah, tem uma água aqui. Tem piranha, hein. Ele tá vindo, tá vindo. Aí, o Eira, sai de você, mano. Nossa, foi brigadão, velho. Foi brigadão, cara. Ai. Alguém me acertou o dardo. Eu acertei, não. Foi ela que te bateu. Será? Então foi. Foi, 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 foi. Beleza, deixa eu pegar você. Cara, tá feio. Tá feio. Quanto é de bicho que tem aqui. Dá uns remote em mim aqui, ó. Qual a corta sua? Aguenta aí. Aguenta aí. Caraca. Guero, fica ligadão, mano. No combate, mano. Cadê você? Aqui, tá aqui. Remote use. Pronto. Também eu vou tomar porque eu tô feio o negócio também. Beleza, eu vou tomar aqui. Água eu tomo depois. Então ele tá ali, galera, ó. Ele tá logo ali. Aí, boa, acordei. Peraí, velho. Eu já vi um caminho ali. Já sei qual é o caminho. Já achou? Vem cá, vem cá. Não, mas se você... Não. Não precisa. Ah. É por aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem comigo. Vambora, vambora. Deixa eu só... Cadê o Dimorphodon? Tá aí, né? Tá aqui do outro lado. Cadê você? Tá aqui do caminho, cara. Muito fácil. Eu não acho que aquele ali é o artefato. É, eu olhei com o Spyglass e ele tava dizendo que é artefato de recipe. Eita, a cobra branca aqui. Onde? Onde? Aqui. Nossa. Cuidado. Não atira não. Não atira não. Não, tô na aparcada. Tá aqui do outro lado. Ei, morreu. Boa. Boa, 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 boa. Deixa eu pegar aqui e botar... Ahn... Tete. Certo? Beleza. Beleza. Ahn... Tá vindo morcego, hein? Morcego tá parado ali. Deixa eu pegar aqui a minha... Nossa, minhas armas tão todas destruídas. Você acredita, mano? Caraca, mano. Nossa, tem uns negócios... Ele tá vindo, ele tá vindo. Cara, eu acho que é a asa de morcego. Cara, eu acho que tem um monte de... Deixa comigo. Você grudado, cara. Que grudado. Tá matando. Sério? Caraca, ele... É um maravilhoso que tá passando. Aí, matou, 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 matou. Fechou. Tem mais um, tem mais um. Boa, boa. Não, tá viva ainda. Tá vivo. Aê, boa. Como assim? Caraca, essa armadura já não tem mais nada, Uero. Cuidado, cara. Uero, tem uma aranha vindo. Aranha vindo, aranha vindo, aranha vindo. Aranha vindo. Aranha vindo. Ai, eu fiquei... Eu fui mal. Eu fiquei no tiro. Não, amor. Coitei, 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 coitei. Eu tô quase pelado. Eu tô com coisa em mim, eu tô com a... Devado, cara. Pelado assim, você toma qualquer tapinha, você morre, cara. Sim, sim. Verdade. Eles vão devagar. É aqui, galera. É aqui, ó. Ali, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Só que não sei se é ela. Tá aqui. Aqui é a sala dela, ó. Só que tá cheio de bicho, galera. Cheio de bicho. Tá, tô vendo aranha. Tá vendo aranha. Tá vendo aranha. Vou atirar. Vou atirar. Atira, atira. Vai lá, vai lá. Vamos ficar um com o outro lado do outro e deixar empurralar ele. Tem cobra. Tem cobra, tem cobra, hein. Tem cobra. Espera aí. Você ataca. Na sala dele, mano. Ainda vi esse lado aqui. A cobra lá no fundo. Tá vindo a cobra. Tá vindo a cobra. Calma aí. Fica um do lado do outro, não passa na frente, não. Beleza. Tá matando a volta. Tá vindo aí. Tá vindo aí. Fica um do lado do outro, que aí não tem como acertar. Tá vindo. Tá vindo. Na cara dela, mano. Eu tô quase desconfiado aqui. Matou, 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 matou. Boa, boa. Upa, que barulho é isso. Deixa mais fácil. Ouviu barulho de cobra, galera. Ouviu barulho de cobra. Nossa, olha isso aqui em cima. Olha isso aqui em cima. Olha pra cima. Nossa, o que que é isso? Caraca, o que é isso? Não sei. Meu Deus. Deixa eu ver se é o artefato. É o artefato? Vamos ver. É esse. Ah, moleque! O segundo artefato da nossa série. Os canivales, muito bom. Caramba. Bom, dá uma olhada nele lá pra você ver. Essa caverna foi mais tensa. A gente comeu preocupadão, né? Vamos ter que comer em silêncio. Deixa eu ver aqui. Vamos, 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 vamos. Opa, opa, cadê? Matei, matei, matei. É, eles vão continuar vindo, galera. Eles vão continuar vindo. Cadê? Beleza. Vamos lá, dá uma olhada. Dá uma olhada no artefato. Pessoal. Deixa eu mostrar pessoal. Só cuidar de uma água aí. O artefato é decliver. Esse mesmo. Vem aqui, nerd. Dá uma olhada, dá uma olhada, velho. Dá uma olhada, dá uma olhada. Dá uma olhada. Nossa, deixa eu tirar uma print aqui, mano. Que maravilha. Que jeito do céu. Que lindo, que lindo. Que da hora, velho. Nossa, segundo artefato dos meus canibales, velho. Vamos pegar? Não, peraí, peraí, Will. Deixa eu tirar uma print. Aguenta aí, deixa eu tirar uma print. Aguenta aí. É, beleza. Deixa só eu botar aqui. Meu Deus. Tem bicho, tem bicho. Cuidado. Tem bicho ainda. Beleza. Vou tirar uma print, velho. Vamos lá. Caraca, os que armei essa? Meu Deus. É a doze, cara. Não posso nem brincar, mano. Vai brincando. Se eu atirar isso aqui perto do C, bicho. Eu tô desconfiado que alguém quebrou minha armadura. Eu acho quem foi, viu? É, não fui eu, não. Eu acho que eu sei quem foi. Pelo menos, Raul, pelo menos eu sou um cara intelectual ainda. Bom, beleza, galera. Beleza. Eu tô tirando no último caso só. Já atirei um print. Muito bom. Pode ir lá pegar, Will. Pode ir lá pegar. Então, bora. É o nosso artefato. Agora é hora de ir embora. Cuidado pra não cair aí, cara. Acabou. Cuidado pra dar água, né? Nossa, tem muitos caminhos, galera. Muitos caminhos, você não tem noção. Ó, mas a gente veio pela esquerda aqui, não foi? Sim, se a gente fosse vir pela direita aqui, olha quanto é a gente encontrar aqui. É pela direita aqui, ó. O Charmiro tá ali, ó. Não, não, não. Não, foi pela esquerda, né? O Ero. Não, não. Não, aqui, a direita. Esquerda aqui, esquerda aqui. Isso, isso. Esquerda, esquerda. Falei errado, falei errado. Beleza. Vamos destruir essa tocha aqui, já? Ó, o Charmílion tá aqui pra trás. Quem deixou o Dilma Fodon? Deixa eu pegar ele. Olha aqui, ressalto. Deixa eu pegar ele. Charmílion, vem. Tem um Lanca, no Guru? Vem cá, mano. Vamos comigo, Charmílion. Vamos botar agora, tá ligado? Vamos botar pra casa. Eu tô com o meu Ok Flash, mano. Nossa, minhas armas já eram tudo. Ainda bem que a gente viu, porque... Por pouco que a gente pegou esse caminho aqui, eu acho que ele ia ser mais... Isso é mais difícil, viu? Mais difícil, cara. Mais difícil. Aí, beleza. Ok. Vou ficar esperto agora. Mais uma missão. Mais uma missão. Mais uma missão. Mais uma missão. Mais uma missão sucedida. Muito bom, velho. Você tem estratégia, gente. Estrategia, rapaz. Estrategia. Ok. Ali, ó. Tá aqui, ó. Nós somos os escoteiros berins. Não nos perdemos, rapaz. Sempre alerta. Sempre alerta. Aí sim, aí sim. Bom demais. Opa, eu vi um negócio ali, mas é ilusão de ótica. Ilusões ótimas. Como diz o chato. Boa, conseguimos. Vai, o segundo artefato. Agora tem pra colocar pedestal, né, cara? Exato. Tem um pedestal já. O Eero fez um, não foi, o Eero? Não, foi o Raul que fez aqui lá. Mas aquele lá não é pra troféu. É, aquele é pra troféu. Tem um que... Vem cá. Tá aqui, ó. Os bichão aqui, ó. Os bichão aqui, ó. Os bichão aqui, ó. Já conseguimos o Snow Shadow que a gente queria. Pois é, velho. Deixa eu botar aqui, ó, a melee pra ele. Eu não consigo montar no meu. Mostrei. Os caribales. Vamos lá, galera. De volta pra casa. Vamos de volta pra casa. Vamos embora, vamos embora. Eu vou que a gente não pensou nem na nossa cama. Muito bom. Eu vou... Eu vou... Pra casa agora eu vou. Muito bom. Ai, deu uma travada aqui. Ah. Aí, voltou. Vocês estão travadão. Eu tô vendo que vocês estão travadão mesmo. Aí, voltou. Nossa, frio, cara. Tá frio, tá frio. Que frio. Deixa eu só quebrar essa cama aqui, essas camas, pra não ficar nada aqui. Certo. É, demolish. Beleza. Tomem indo embora com artefato, então. De Cleaver. De Cleaver. É esse mesmo. O próximo vai pegar qual? A gente vai pegar o da... O da lava, né? Da caverna dos... Da caverna... Eu proponho da caverna dos... É... Carnívoros. Pô, aquele é punk, hein? Pode ser, pode ser. Pode ser. Aquele é punk. É, mano. Próxima parada aí dentro dos carnívoros. Nós vamos lá pegar. A gente vai de récord lá, hein? Muito bom, muito bom. Então vamos pra casa, então. Demorou, velho. Vamos embora. Muito bom. Boa, chegando em casa. Chegando em casa, galera. Nossa maravilha. Ai, dá aquelas tramadonas, mano. Aí, voltou. Aí dá, esticar a perna. Chegamos em casa. Dois canibales, velho. Pois é, mano. Vem aqui. Vem, papai. Vem, mamãe. Entra aí, ó. Entra aí. Já chega em casa já, papai e mamãe. Meu Deus, seu risalto é o mais velho do que tu. Chamando os donos de pai e mãe. Deixa aqui perto da bandeira, né? Ó, beleza. Muito bom, velho. Deixa aqui. Olha. Vai brincando. Vai brincando, mano. Olha essa imagem. Olha essa ima... O que é meu último, Fodom? O meu tá aqui. O meu tá aqui. Você deve ter deixado lá. Que desnaturado. Eu acho que ele morreu quando foi atacado aquela hora lá no... O Charmele é o mais forte, cara. Caramba. Vocês viram que o Vegeta tá estiloso? Que isso? Eu mereço um negócio desse. Eu mereço um negócio desse. Tinha que ser um erro, meu Deus do céu. Olha isso, mano. Caraca, velho. Que viagem. Pode, cara. Bom, vamos terminar o vídeo, galera, aqui, ó. O de trás dessa bandeira, na frente dessa bandeira incrível, linda. Olha só, galera. Boa. Nós somos os Los Canibales. Olha aqui a marca dos Los Canibales. Olha ali. O que é você, Uero? Tô aqui, ó. Nossa, muito bom. Sou um negócio intelectual. Uero. O que nós conseguimos? Nós conseguimos aquele artefato de Ucriver. Já é o nosso segundo, né? Segundo artefato, cara. Estamos indo bem. Muito bom. Então, galera, essa aventura foi incrível. Mais um artefato aí. Mais uma aventura de Los Canibales. E merece um super, super, super like. Merece super like. Nós somos os caras. Fala aí, né, mano? Quando é pra fazer alguma coisa de risco, pode chamar Los Canibales, tá ligado? Jenerinho Ghostbusters, né? É a caribales. É a outra aqui, ó. Somos canibales. Something wrong in the neighborhood. Do you know how? Caribales. Olha, vamos ver se você vai dar um favorito aí em todos os canais. Também, se é novo nos canais aqui, tanto no meu, como do Eero, como do Nerd, não se esqueça de se inscrever aí pra poder receber mais vídeos. Não de Ark, mas desses caras que mandam. É, somos caribales. Galera, é isso daí. Na minha parte, é só isso. Quer falar alguma coisa, Nerd? O Eero? É, eu quero falar aqui pra galera deixar aquele like, compartilhar e continuar seguindo a gente aí, porque outras aventuras virão, galera. A gente tá em vários planos e a gente vai destrachar esse mapão de Ark. Exatamente. E é nóis, deixa teu like aí, porque agora a gente vai discutir aquele espino bonitão lá, né? Quem sabe, quem sabe. Se tiver muito like aí, de repente a gente pega aquele espino 108. É ou não é? Nossa, que maravilha. Um espino bolado. Um grande abraço. Fique com Deus. E... Parou! Tchau! Ah! Tchau!